Omnus santo e santo é de mim, ora até o nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 4 de dezembro a igreja celebra um santo doutor da igreja, São João Damasceno. São João Damasceno nasceu no ano de 675, em Damasco, na Síria. E é por isso que ele é chamado Damasceno, por ter nascido em Damasco. Ele era de uma nobre e rica família cristã. Por influência do seu pai, ele se tornou o ecônomo do califado. Mas bem cedo ele cansou da vida na corte islâmica e resolveu entrar para o mosteiro, o mosteiro de São Sabas, em Jerusalém. E isso era por volta do ano de 700. São João Damasceno nunca mais se afastou do mosteiro. E dedicava-se muito à oração e também para escrever, exotar através da palavra de Deus as pessoas, sem deixar também a atividade apostólica. Por isso, os seus escritos se espalharam pelas igrejas da época, o que fez com que muitos cristãos o reconhecessem. Inclusive, ele tinha fama de santo ainda em vida. Das suas obras, nós recordamos quatro que são importantes. A fonte da ciência, a fé ortodoxa, sacra paralela e orações sobre imagens sagradas. Na obra Orações sobre imagens sagradas, ele defende o uso das imagens sagradas na liturgia e nas igrejas. E ele luta, então, contra os hereges iconoclastas, que falavam que não podiam usar imagens na liturgia e nem nas igrejas. Por isso, ele é preso e sofreu muito por causa disso. Inclusive, o califa, que era o seu amigo, foi induzido a acreditar que São João Damasceno, através das suas obras, estavam conspirando contra ele. Então, por isso, ele mandou que se aplicasse a lei muçulmana. E a sua mão direita foi decepada e ele não pôde mais escrever. Sobre as imagens sagradas, ele falava assim, Outrora, Deus nunca fora representado em imagens, uma vez que era incorpóreo e sem rosto. Mas dado que agora Deus foi visto na carne e viveu no meio dos homens, eu represento aquilo que é visível em Deus. Não venero a matéria, mas o Criador da matéria, que por mim se fez matéria e se dignou obitar na matéria e realizar a minha salvação através da matéria. São João Damasceno era devotíssimo da Virgem Maria. E nas suas orações a ela, a sua mão voltou e ele ficou curado milagrosamente. E por isso foram inúmeras as orações, os hinos e as poesias que ele fez à Virgem Maria. Era necessário que a Virgem Maria, que tinha hospedado no seu ventre o Logo Divino, se transferisse para os tabernáculos de seu filho. Era preciso que a esposa escolhida pelo Pai, habitasse no quarto nupcial do céu. Maria é aquela porta virginal e divina, da qual e através da qual, Deus, que está acima de todas as coisas, está para fazer o seu ingresso na terra corporalmente. Hoje brotou um rebento do tronco de Gessé, do qual nascerá para o mundo uma flor substancialmente unida à divindade. São João Damasceno morreu no Mosteiro de São Sábado, no ano de 749. E os seus escritos foram de tamanha importância para a vida da igreja, que o Papa Leão XIII declarou ele como doutor da igreja. Queridos irmãos, nós estamos diante de um santo que, através do seu testemunho escrito, deu testemunho da doutrina católica, sobre as imagens sagradas e também sobre a Virgem Maria. Ele chegava a dizer que todos aqueles que pregassem o Evangelho que não fosse igual àquele que a igreja católica prega, não fossem escutados. E hoje também nós precisamos fazer este apelo. Você que é católico precisa conhecer a sua fé. Você precisa saber e dar razões à sua fé. Como a própria palavra de Deus nos diz, estejam prontos a dar razões à sua fé. Muitos católicos mudam de religião ou deixam de ser cristãos simplesmente porque não conhecem profundamente a sua fé. Porque se conhecessem, não mudariam de religião e nem deixariam de ser cristãos. Se de fato conhecessem, se se empenhassem em conhecer Jesus o Senhor e toda a doutrina que nos ensina a Santa Igreja Católica. Então não nos deixemos levar por notícias, às vezes de televisão ou de noticiário, que às vezes conhecem de uma maneira rasa ou praticamente não conhecem a doutrina da igreja, mas infelizmente se sentem capazes de dar a sua opinião sobre aquilo que a igreja se posiciona ou deixa de se posicionar. É uma grande pena que nós católicos não conheçamos a nossa fé. Então São João Damasceno para nós é um convite. Vamos conhecer a nossa fé. Comece hoje mesmo, lendo a Bíblia, lendo os evangelhos, pegando o Catecismo da Igreja Católica. Você conhece o Catecismo? O Catecismo é uma grande riqueza e é uma grande também oportunidade de conhecer aquilo que realmente a igreja ensina. Senhor Jesus, nós te louvamos neste dia pela vida e testemunho de São João Damasceno, doutor da igreja. Agradecemos porque ele foi firme na doutrina, cuidando o Senhor e defendendo a verdadeira fé da igreja católica. Dá-nos a graça, Senhor, de como católicos amar a nossa igreja e conhecer a sua doutrina. Não permita, Senhor, que sejamos levados por mensagens e notícias que não condizem com a verdade sobre a Tua igreja. E dá-nos a graça, Senhor, de como cristãos católicos, conhecendo a nossa fé, abraçando a nossa fé, darmos testemunho ao mundo que o Senhor está vivo e ressuscitado, presente na igreja e presente no meio de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São João Damasceno, doutor da igreja, rogai por nós.